e saudações estou aqui para apresentar hoje um produto que eu comprei e eu fiz uma promessa para o vendedor quando eu comprei que eu fiz na realidade foi uma promessa um desafio faz seis meses que eu tenho esse produto tá então é um review pouco que atrasado mas é até válido porque é eu usei ele algumas vezes aqui né então vai dar para mim falar com vocês assim de uma forma bem mais tranquila né isso é o power start que que é o power start é um uma espécie de um power bank que você pode carregar seu aparelho celular e ao mesmo tempo da partida no seu carro quando ele a acontece eu decidi descarregar a bateria tá agora vem funciona funciona agora que vai deixar vocês impressionado é hora que eu abrir essa caixa e começar a mostrar os itens que tem aqui dentro porque eu quando eu vi isso eu não acreditei gente e ó é um consumidor falando aqui tá não é alguém que tá sendo patrocinado não tá tanto é que mais para frente eu vou gravar um vídeo mostrando ele em funcionamento e talvez eu grave até hoje mas enfim vamos mostrar o produto apresentação ele vem e com o mano com manual de instruções uma nota fiscal garantia de 33 meses realize uma uma carga de seis três horas tá os avisos aqui que vocês vão receber se vocês comprar tá um guia rápido né manual não tem muito segredo tá a caixa aqui é legal tal mas enfim aqui eu vamos abrir aqui é eu ele vem nesse estojo aqui que é material tipo tecido nylon bem gente ele vem esse carregador aqui que padrão americano que você compra um adaptadorzinho aí na na loja qualquer loja aí de material de construção você vai pagar aí três reais três cinquenta eu tenho aqui mas agora tá difícil de achar então beleza e agora esses esses aqui são os acessórios que vem com ele que na realidade você vai precisar de alguns né carregador é para carregar ele na força agora isso aqui que eu quero mostrar para você olha o tamanho disso gente ó não pelo amor de deus ao tamanho é pequeno é minúsculo poxa é eu vou mostrar algumas coisas aqui que dá para você ter uma noção de de tamanho tá gente daqui é é muito muito bobo tamanho daqui vamos pegar aqui como referência é o que eu peguei o que eu tinha mais por perto tem gente que tá achando que eu tô fazendo propaganda vai vamos pegar um smartphone um e plus vai para mostrar dizer que é um um e plus e vai mas não é o vídeo não é dele mas eu tô colocando para vocês ter uma noção de tamanho tá ó é um aparelho de 5.5 polegadas de tela e olha o tamanho olha o tamanho dele ó ó então deu para vocês terem uma noção de tamanho bem eu acho que deu não o vídeo não é sobre o celular é sobre esse produto tá ele tem uma porta usb a porta de carregamento tá porta de carregamento porta usb e aqui é uma porta que dá para você ligar um cabo e carregar seu notebook é eu testei é duas vezes gente e carregou tá até a metade notebook as duas vezes que eu fiz é um notebook da samsung que já tá velhinho tal então não deu mesmo para ter uma uma base certa aí mas ele carrega assim tá eu usei o carregador no notebook da samsung e carregou tem os adaptadores tem uma lanterna tá para emergência você tem que deixar apertado aqui eu sempre esqueço como que liga essa lanterna quer ver só porque eu tô gravando o vídeo assim beleza desculpa por ter apontado aí pá mas aqui tá é uma lanterna aqui é 12 volts 16 volts e 19 volts isso daqui para que que é não tem nada a ver com o carro gente isso daqui é para você quando for ligar no seu notebook você tem que estar atento a voltagem que tá marcando aqui tá você dá dois cliques no botão ó mostrar aqui mais perto dois cliques você altera a voltagem tá dois cliques rápidos aqui sempre deixando 12 volts por segurança tá botão um botão um é para você carregar o seu aparelho e aí tem uma porta usb de 2 amperes 2 amperes 5 volts carrega de forma satisfatória um smartphone agora como que você dá partida no carro como usando esse aparelho você tem que deixar no on tá desculpe opa retificando para dar partida no carro esse botão tem ficar no off tá ó vem bem botão off para dar partida no carro olha o tamanho disso gente cabe na palma da mão tá isso daqui da partida nunca dá eu testei você conecta é esse esse cabo aqui tá aqui tá e pronto aí ó aí você liga esses dois cabos aqui positivo tá positivo sinal de mais negativo sinal de menos você conecta cada cabo na sua bateria você conecta cada cabo na sua bateria tá deixa lembrando de novo esse botão tem que ficar na posição off tá positivo positivo negativo ambos na bateria do carro vai lá e dá na da partida na chave do do carro se sua bateria tiver descarregada ele vai fazer o carro funcionar esse negocinho tá agora eu vou falar com vocês vocês vão pensar que é mentira não falei eu vou tentar depois gravar um vídeo é que dá trabalho se desmontar a bateria do carro e não é aconselhável fazer o que eu fiz que é um teste bruto eu liguei só esse bichinho aqui tá só esse bichinho e desconectei a bateria do meu carro e liguei isso daqui direto nos cabos sem a bateria do carro sabe quantas partidas eu dei gente eu dei dez partidas é verdade testei dei dez partidas nele aqui deixa eu ligar não agora para mostrar ó aqui gente é o medidor do power start tá aqui quando eu dei as dez partidas no carro eu esperei dez segundos mais ou menos entre cada partida conforme as instruções tem as instruções aqui que vocês têm que seguir e ficou assim gente ó ficou ainda com dois medidor de dois aqui tracinho aqui tá ele tem quatro ficou com dois após dez partidas ele ainda tinha energia eu não quis forçar mais uma para não forçar o carro tá que não é bom você ficar dando um monte de partida no carro e outra para você não forçar o power start tá e detalhe isso foi o teste e outro dia eu precisei usar ele é por uso mesmo o meu alternador quebrou deu problema e a bateria não carregava e toda vez que eu parava num farol algum lugar o carro morria né e aí eu tive que usar ele para dar partida às vezes que o carro morria e ele me serviu eu dei umas seis partidas debaixo de chuva tudo eu pastei pra caramba mas esse aparelho aqui a salvou minha pele se bem que eu tenho seguro é antes que pergunta a mais qualquer seu carro meu carro é um corsa classic 1.0 tá carrinho leve tá sem ar-condicionado sem direção hidráulica um corsa classic 2006 está aqui deu partida nele tranquilo é ele vem com esses adaptadores aqui tá que são para notebook tá e aqui são para você ligar no seu notebook daqui e um adaptador para você carregar o próprio power start no carro daqui serve para você carregar o power start no naquela tomadinha do carro tá então é isso daqui gente tá é o aparelho funciona tá vale a pena é eu recomendo que não falei não não tô ganhando nada com isso mas eu fiz a promessa eu cheguei assim para vocês tem uma noção eu peguei eu falei com o vendedor no mercado livre eu comprei isso daqui tá eu cheguei no vendedor e falei assim no espaço da pergunta eu fiz umas quatro cinco perguntas isso daí funciona mesmo resumindo aqui para vocês daqui funciona mesmo eu quero saber o seguinte quantas partidas isso daí vai dar no meu carro aí falei o carro corsa classic tal aí ele falou até umas seis partidas eu eu garanto para o senhor falou para mim o vendedor aí sabe o que que eu falei para ele pelo tamanho do produto desacreditei né pelo tamanho aqui gente olha o tamanho disso aí eu falei se der três partidas amigo eu eu prometo para você que eu vou indicar para os meus amigos e vou fazer um review sobre ele falando bem eu falei três partidas aí ele falou na no espaço das perguntas pode comprar se não der seis partidas no seu carro pode mandar de volta que eu te devolvo o dinheiro e devolvo o frete também o senhor não vai ter nenhuma dor de cabeça nenhuma despesa com produtos o senhor não ficar satisfeito comprei tá aí cara e cv tá lá anunciado não tem propaganda assim sabe as coisas da poli igual poli shop igual esses produtos que você vê que faz e acontece cara é um produto que me ajudou muito daqui tá então eu falei power start eu recomendo deve ter outros produtos aí que são parecidos com esse daqui né que fazem a mesma função é mas eu não testei então dá para mim falar para vocês tá mas essa dessa dessa empresa aqui o produto com esse nome dessa empresa aí que eu acho chama power start também não sei ela é rk negócios.com eu vou deixar o link na descrição tá para vocês aí e para para não foi como indicação né então gente espero que vocês gostem e quem aí gosta de se precaver não gosta de passar perrengue na rua né mesmo que tem um carro bom o meu carro é bom a bateria dele é bom mas já aconteceu eu esqueci o farol ligado e e aí descarregar aconteceu isso daí de dar problema no alternador entendeu é um produto que cabe no porta-luvas seu carro fora que você pode usar para carregar seu celular também lanterna carregar notebook na poxa eu paguei quando eu comprei ele gente ele teve aumentos viu desde quando eu comprei eu acho que eu paguei 360 reais tá é esqueci de fazer detalhes do preço eu paguei 360 reais que para mim foi um negoção para mim foi ótimo pelo que o produto me oferece tá os outros os outros produtos que tem aí que fazem essa função são enormes são do tamanho dessa caixa aqui ó geralmente até maiores que pesam aí em torno de de dez quinze quilos eu já tive um aqui da black and decker auxiliar de partir da black and decker aqui nossa era pesadão ele cumpriu que o que prometia mas é muito grande bem mas eu já estendi esse vídeo mais espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o joinha aí pra gente né continuar gravando os vídeos indicar produtos bons para vocês aí se vocês conhecem esse produto quiser deixar alguma algum comentário se alguém teve problema também pode deixar algum comentário que eu falei eu não sou o vendedor eu sou tô indicando aqui pela minha experiência eu indico esse produto para vocês tá quem é precavido vale a pena ter tá bom então um abraço tudo de bom e até o próximo vídeo